Estamos aqui no ato em Brasília, em defesa da Petrobras e pelo Brasil, junto com o nosso eterno parceiro, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e toda a via campesina. Queremos chamar a atenção da sociedade brasileira para o fatiamento ao qual a nossa empresa está sendo proposta. Nós vamos até o Palácio, onde entregaremos o documento para a presidenta Dilma, que esse processo está em curso de tentativa de venda de ativos, de frear os investimentos da Petrobras. Ele vai ter um custo social muito grande, que a gente não pode permitir. Então, em defesa da Petrobras e do Brasil, essa caminhada é uma caminhada que é o sucesso e que é a garantia que a Petrobras vai continuar sendo indotora do desenvolvimento nacional.